E aí, eu sou o Mutano dos Jovens Titãs e eu tô com a minha nova super roupa irada do Fortnite. E eu queria que todo mundo comentasse uma nota de 0 a 10 pra essa minha roupa. Hoje eu vou encontrar a minha namorada Ravena, exatamente, eu tô namorando com ela porque ela era a minha crush, eu sempre fui muito apaixonada por ela. E... Ela me mandou uma mensagem. Me encontra na sorveteria do lado da Broadway. Beleza, estou a caminho, já vou pedir o meu Uber e... Cadê o meu Uber? Estou demorando muito pra chegar. Galera, vai descendo o seu like porque eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje o Mutano vai capturar a Ravena. Vamos ver o que vai acontecer pra isso de se desenrolar durante essa história. E se você estiver curioso igual a mim, vai deixando o like, acompanha o vídeo até o final e comenta aí uma nota de 0 a 10 pra roupa do Mutano pra ele ficar feliz, beleza? Ai, ai. Tá, agora cadê... Que bicho é aquele ali na frente? Autobots, 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 Autobots. Autobots? Mas aquele ali não é o... Megatron, Megatron, odeio Autobots. Galera, parece que o Megatron tá por aqui. Só que ele tá num tamanho humanoide. Brim, 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 brim. Ah, te analisando, Mutano, você é um pouco forte. Ah, ah, oi Megatron. Por que você tá desse tamaninho, parecendo um humano? Ah, estou sem poderes e por isso mesmo eu vou te invocar e pedir uma missão. Uma missão? Ah, eu não tenho, eu não posso fazer missão nenhuma hoje não. Hoje eu vou pra um grande encontro com a minha namorada, a Avena. Encontro vai ser o que eu vou colocar em você e você vai ser hipnotizado pelos meus poderes. Falando nisso, eu vou pegar essa moto aqui. Ah, o que você fez com esse cara? Desce da moto, Mutano. Para com isso, Megatron. Megatron, preciso que você capture todo o poder da Avena, porque eu preciso de Decepticons. Você quer que eu capture o poder da minha namorada? Sim, ela é mais forte dos jovens titãs. Desculpa se você é um merdinha, senão eu ia capturar você mesmo. Mas capture ela e me traga o poder dela. Por que eu faria isso, seu idiota? A não ser que você me faça... Fogo da Gnose! Ah, não, ele... Fogo da Gnose! Agora você virou do mal. Tá bom, eu vou fazer isso pra você, Megatron. Capulha, dá pra mim. Beleza. Eu odeio a Avena. E agora, vou arrancar todo o seu poder. Pessoal, parece que o Megatron enfeitiçou o Mutano pra ele capturar a Avena. Porque o Megatron quer o poder da Avena, que é muito forte, pra poder criar mais Decepticons igual a ele. Que doideira, hein? Vamos ver o que vai rolar agora. Ai, meu Deus, eu tô dançando toda poderosa. Ups! Ai, cadê a Mutano? Deixa eu ver o horário que é. Ai, meu Deus, ele tá demorando. A gente precisa ir pro encontro. Ai, tô com saudade daquele verdinho. Se ele brincar muito, eu vou... É, eu vou namorar o Hulk. Ah, Mutano! É, agora que eu sou do mal, eu não tô nem aí. Sai dessa moto. Ai, maluco! Sai dessa moto, gordão! Legal! Toma aí, seu trouxa! Legal! Agora que eu sou do mal, eu posso fazer besteira. Agora, eu vou encontrar a Avena e eu vou sequestrá-la e capturá-la, pra que o Megatron, o meu chefe, possa arrancar todo o seu poder. Oxi, era pra ela estar por aqui. Ih, ela está ali. Vou ter que espionar ela. Vai ser até uma boa. Vamos espionar pra ver com quem que ela vai se encontrar. Era pra ela se encontrar comigo, mas parece que ela já está saindo daqui. Hã? Ela está batendo no carro? Oxi. Ai, meu Deus, Mutano não chegou, eu vou embora. Encontrar o Hulk. Ai, não vou falar. Ela vai encontrar o Hulk? Foi isso que eu entendi. Essa cretina. Quer saber? Vou aproveitar que ela não vai me ver e eu vou botar um explosivo no carro dela. Vamos. Ai, eu não vou me desesperar. E quando ela estiver chegando perto do Hulk, eu vou matar ele. Ih, ele deve estar por aqui. Nossa, ele vai estar no meio do mato. Vou ir bem lentamente pra dar tempo dela parar ali e ver o Hulk. Ai, cadê ela? Vou subir bem no topo. Ela gosta de ficar lá no topo pra ver o visual. Olha, o texugo. Eu odeio o texugo, eu vou matar ele. Ah, cadê ele? Ai, sumiu, tá? Sobe o Mutano, sobe. Vai, Mutano. O Hulk já está lá em cima. Oi, bebê. E aí, grudão? Adoro homens verdes. O Mutano me deu fora, aquele trouxa. Não dei fora nada. Eu vou pegar no seu poder, maluca. Olha que gostoso, Hulk. Uma porrada. Isso, deita aí. Vou matar ele. Vamos. Vamos. Não, Hulk. Meu amor. O que fizeram com você? Não fui eu. Bem feito. Ei. Ravena, mão pro alto, Ravena. Quem? Mutano? Eu mesmo. O que você está fazendo aqui? Eu mesmo, só na misgoa. E você estava me traindo com esse verde idiota? Toma. Toma, vai ver o verde. Agora eu vou correr de você. Eu vou te capturar. Volta aqui. Cadê minha moto? Vai, tá? Não, não, não. Cadê a moto? Ai, 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 ai. Volta aqui. Ai, ai, ai. Eu masquei meu diamante. Bem feito, Ravena. Agora eu vou te capturar e vou te levar para os Decepticons. Porque eles... Não, Decepticons, não. É, eles vão extrair seu poder da sua joia. E daí eles vão poder criar ainda mais robôs do mal para dominar o mundo. Não, não. Vou te ajudar bem. Me segue. Bota a Movement Style Drunk. Para ficar bem cansadinha. E agora você vai me seguindo. Eu estou com a mirada no seu diamante, sua dama esgóia. Vai, vai, vai. Isso, isso. Aê. Vai indo, vai indo que eu vou te levar para o carro. Eu vou te sequestrar. Eu vou, meu Deus do céu. Galera, parece que o Mutano realmente conseguiu capturar a Ravena Bruxinha aqui no mundo do GTA V. Isso é muito doido, pessoal. Vamos ver agora se ele vai levar ela para os Decepticons ou se ela vai identificar que ele está sendo amaldiçoado e vai fazer alguma coisa para tentar salvar ele. Vamos aventurar essa aventura aí. O que você estava fazendo ali, a Ravena? Eu estou esperando você subir para eu subir atrás. Sobe. Ai, meu Deus, estou presa. Isso é o sequestro. Você está presa. Ai, meu Deus. Eu queria estar preso nos braços do Hulk. Ai, meu Deus do céu. Eu estou tonta. O Mutano nunca me trataria desse jeito. Eu acho que ele deve estar enfeitiçado. Isso, eu descobri o maior negócio errado dele. E eu já sei. Eu estou com cara de debaixo. Eu vou acabar com o Mutano com aquela maldição com o meu contrafeitiço do diamante. Vem cá, Mutaninho. Você vai ver. Toma. Ai, ai, Ravena. Volte aqui, minha bruxinha. Olha, está vendo? Um peixe, um peixe. Está vendo? Mutano, está vendo esse peixe? Onde está nadando fora d'água? Sério? Mutano, chega a parte dele. Vou chegar. Ah, não. Ah, não. Onde fez isso? Não. Onde fez isso? Agora eu vou te fundir com... Aqui, pronto. Vou te misturar com esse peixe. Onde fez isso? Meu, seu povo. Eba. Agora estou tudo bem de novo, Ravena. O que aconteceu? Ah, deixa eu visitar mesmo. O que houve? Eu não estou lembrando de nada o que aconteceu. Ai, graças a Deus. Você estava enfeitiçado pelo Megatron. E agora você é o meu amorzinho novamente. Nada aconteceu. Você não precisa nem lembrar do que aconteceu. Ai, caramba, Ravena. O Megatron me hipnotizou. Eu acho que seria legal você fazer um pad dele ali e um fight pad e a gente comer ele na burduada para se vingar e finalizar a nossa aventura. Ai, você, meu amor. Você está meio delirante ainda. Ai, caramba. Vamos acabar com a raça do Megatron. Galera, agora o Mutano e a Ravena vão se vingar do maldito Megatron Decepticon do mal. O que você disse, Ravena? Funk, meu amor. Funk. Olha, ele está ali. O Megatron. Vamos acabar com ele. Olha, meu amor. Ele está meio burro ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou indo lá falar com ele para ver. Ele está aqui. Ele está vindo. Ele está vindo. Vai. Toma. Vai. Bate nele. Não, não. Bate nele. Bate nele. Toma, seu maluco. Vai. Eu vou arregaçar ele. O poder da bruxinha. O poder da bruxinha. O poder da bruxinha. Vai, vai, vai. Vai, vai. O poder da bruxinha. Vai, vai. Bate nele. Mota fucka. Toma aqui. Ai, não. Vou sair mudando. Eu te hipnotizei. Agora a bruxinha já me salvou, seu amigo. Ai, 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 ai. Está doendo. Por que você está me batendo? Eu estou muito fraco. Toma. Pronto. Toma. Machadada. Machadada nele. Vai, bruxinha. Vai, bruxinha. Nossa, ele vai morrer. Vai. Toma. Será que ele vai morrer, amor? Vai, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, amor. Galera, finalizamos o vídeo de hoje. A nossa dentada foi incrível. Deutamos esse abit-kun do mal e salvamos o dia. Muito obrigada a todos que curtiu isso. Deu uma risada aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou.